Mortani, a partir de agora você vai ficar em expressão pela morte das pessoas. E a morte, cadê ela? Lá de férias. Essa tem sorte. E está o lixo com o nome das pessoas. Sei que todo mundo está acostumado com a morte masculina, mas a partir de agora, a encarregada da morte sou eu, prazer, Mortani. Mas é claro que as pessoas não iam facilitar isso. Pode ligar para a polícia, não vai adiantar nada. Eu nunca vi a polícia prender a morte. Vem logo. Um cajolinho. Deixaram pra mim. Só se for o bairro dos mortos. Mais surpresa. Agora eu entendo muito bem o que a morte eu fiz. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ah, é? Ela é. Está morrendo de saudade, né? É. Então é aqui, seu caba safado. Calma, não é nada que você está pensando. Então, a gente está trabalhando com a maquininha agora. Estamos parcelando a terra em 12 vezes, sem juros. Acho que tem algumas pessoas aí que estão dando trabalho pra morrer, né? E aí, eu vou fazer o bairro dos mortos. E aí, eu vou fazer o bairro dos mortos. E aí, eu vou fazer o bairro dos mortos. E aí, eu vou fazer o bairro dos mortos.